Então, nós acreditamos que a vacina, de fato, é a solução. E o empresário, ele tem muito foco na solução. Uma frase que eu uso sempre é, vai concentrar, vai focar na solução, não adianta focar no problema. Então, se nós entendemos cientificamente que essa vacina, seja a fonte que for, vai nos trazer a imunização e vai nos dar condição de voltar à normalidade, nós queremos antecipar, no período mais breve possível, a imunização da população. Acontece que a legislação, da maneira como está estabelecida hoje, ela não nos permite. Passou pelo Senado, passou pelo Congresso, a semana passada foi sancionada pelo Presidente da República. E o que ela prevê, Leda? Ela prevê que a sociedade civil organizada, o setor privado, poderá comprar vacina depois que todo grupo de risco ter sido imunizado. Eu estive em Brasília com o secretário Elcio Franco. Eu perguntei, secretário, baseado no seu cronograma, baseado no seu planejamento, na sua logística, qual que é o tamanho dessa população de risco? Porque aí nós estamos falando daqueles que têm algum grau de comorbidade, os idosos, aqueles que estão na linha de frente no atendimento da rede de saúde. Ele disse, Carlos, são 77 milhões de brasileiros. Meu Deus! Eu disse, tudo bem, secretário. Agora, novamente, a pergunta. De acordo com o seu planejamento, de acordo com o seu cronograma, sua logística, quanto tempo leva para imunizar 77 milhões? Ele disse, olha, deve ser ali pela metade do ano. Leda do céu! Nós somos brasileiros. Historicamente, você sabe que a máquina pública é muito lenta. Então, quando ele falou ali, mais ou menos, pela metade do ano, eu já projetei para dezembro. Nossa! Eu não sou empresário, não sou assim tão... Racional. Experiente, tão racional, sou mais emocional. Já ia pensar em setembro. Você já está pensando em dezembro. Exato. Então, a lei... Mas a ideia da iniciativa privada não era comprar a vacina, dividir, por exemplo, sei lá, compra 10 milhões, divide 5 para o SUS e 5 para os funcionários das empresas. Não era isso a ideia? Então, é exatamente essa lei que foi sancionada, querida. Mas, então, por que não pode fazer? Porque enquanto o governo popular não vacinar 70 milhões, não pode fazer isso? Essa lei foi inócua. De nada a vale. Idiota, essa lei é uma bobagem. É uma bobagem, porque passou pela cabeça de todos aqueles senadores, todos aqueles deputados, a própria presidência da República, mas não vale para nada. Sabe por quê, filha? Porque só vai poder fazer a compra nessa proporção que você disse. Se eu tenho 50 mil funcionários, eu compro 50 mil doses. Na verdade, tem que comprar 100 mil doses, né? Porque é a primeira dose e a segunda dose. Então, eu compro 100 mil doses, primeira e segunda, para os meus funcionários. Eu dou mais 100 mil doses para o SUS, mas eu só posso fazer isso depois que os 77 milhões de brasileiros terem sido imunizados. Que loucura! Eu acho que é por isso que o Brasil não sai do lugar, não é? Vamos parar para fazer uma matemática. É por causa dessas coisas, porque emperra, né? Vamos parar para fazer uma matemática, Neto. Sabe aqueles carros que engasgavam antigamente, nos anos 70, 60? Pois é, parece um carro engasgado, né? Então, vamos parar para fazer uma matemática, filha. Atualmente, nós estamos tendo a calamidade de ter 2 mil mortes por dia. Sabe o que é isso? 2 mil mortes hoje, amanhã mais 2 mil mortes, depois da manhã mais 2 mil mortes. No final do mês, nós estamos falando de 60 mil brasileiros mortos. É terrível isso. Eu conversei ontem com o governador Zema, de Minas Gerais, e ele disse que março ainda vai aumentar, gente. Vai ter mais de 2 mil mortos. Então, imagina só... E abril vai ser muito ruim. Só em maio, talvez, o sol apareça. Olha isso. Então, é por isso que nós, sociedade civil organizada, o setor privado, está muito empenhado, muito comprometido a sensibilizar as autoridades no sentido de alterar, ajustar, flexibilizar essa legislação. Ainda ontem à noite, eu e o Luciano Rank ligamos para Brasília, falamos com o presidente. Ele se comprometeu a fazer o que ele pode fazer dentro dos limites da sua alçada. Porque você sabe que nós vivemos num país complicado também, né? Você tem aqui poderes do Senado, poderes do Congresso, você tem poderes da Anvisa, você tem poderes do STF. Não, STF. E, de vez em quando, você tem os poderes do presidente da República também, né? Só de vez em quando, né? Porque o STF é maior que isso. E ele pode fazer alguma coisa de concreto, de prático, de real? Então, na verdade, o que está sendo tentado agora é vai ter que juntar tudo outra vez. Todo pessoal que gastou um, dois, três meses para fazer essa tal legislação vai ter que ser refeita. Então, é um trabalho meio insano. Mas nós acreditamos ainda que esse é o caminho e nós vamos continuar batendo, defendendo, divulgando, pedindo apoio da população para a liberação. Porque o nosso interesse, Leda, não é financeiro, não é lucrativo, não é comercial. Nós não queremos ganhar um centavo com essas vacinas. Pelo contrário, nós estamos doando. Sim, vocês não vendem vacina, né? O seu negócio não é uma firma de vacina, uma empresa que vacina, né? Não, eu vendo... Você quer vacinar os seus funcionários para a economia andar, né? Para acelerar o andamento da economia. Hoje, a economia... A economia está parada. A educação está parada. O turismo está parado. O entretenimento está parado. O país parou. O país parou. A cultura, os eventos... Tudo isso parado. Tudo parado. E tudo mais complicado ainda. Hoje eu acordei, por exemplo, com o Bruno Covas na televisão, dizendo que vai ser feriado do dia 26 de março ao dia 4 de abril. Oi? Então, feriado. Dez dias de feriado. Esse povo... Eu já vi povo viajar com dois dias de feriado e mudar uma eleição. Porque viajou. Porque o governador decretou feriado porque ele queria que o candidato dele ganhasse. E ganhou. Porque o povo viajou. Então, imagina se a gente vai viajar. A gente vai tentar ir para a praia. E aí? Vai dar festa. Vai fazer churrasco. Vai se aglomerar. E a gente vai ter... Eu não sei qual é a saída também. Estou falando isso, mas também não sei a saída. Você sabe a saída? Eu sei a saída, querida. Qual é a saída? O que a gente faz? Nós temos duas linhas de raciocínio. E que bom que nós temos muitas pessoas sintonizadas conosco hoje. Eu quero que vocês divulguem. Que vocês promovam. E que vocês sejam os emissários da salvação de vidas. Por quê? Porque, de fato, lamentavelmente, toda essa questão de tratamento da Covid-19 se tornou uma questão ideológica. Ideológica. Isso deixou a ciência muito tempo atrás. De modo tal que, a partir do momento que o Ministério da Saúde preconiza um tratamento precoce que a pessoa deve adotar logo que surgiram os primeiros sintomas da doença, imediatamente todos aqueles que são contra o governo federal começam a dizer que esse tratamento não tem comprovação científica, que não tem eficácia, que ele não tem qualquer tipo de estudo que defenda, que comprova. Ou seja, tornou-se uma questão puramente politizada. E eu arrisco dizer que se amanhã o presidente da República for em rede nacional e disser assim, gente, se vocês tomarem um copo de Coca-Cola, vocês vão estar imunizados da Covid-19. No dia seguinte, Leda, a metade da população do Brasil não vai mais tomar Coca-Cola. Simplesmente porque o presidente assim o disse. Tamanho é um absurdo. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. Canal Leda Nagli do YouTube você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa.